Salve, salve pessoal do EBC em Tóquio, eu vou conversar agora com o Claudio Curita, ele que é bisneto de japonês e mora na maior comunidade, na cidade que tem a maior comunidade de japoneses fora do Japão, que é o Claudio Curita. Claudio, prazer demais estar falando com você aqui, cara. E aí, Leandro, tudo bem? Prazer é todo meu estar aqui com o pessoal da EBC aqui, é um prazer estar conversando com vocês. Legal, cara. Deixa eu te perguntar, como é que está a expectativa para as Olimpíadas no Japão da comunidade japonesa? Olha, a expectativa não só da comunidade, acho que vai para todos os brasileiros, acho que Olimpíadas é algo mágico, que os brasileiros e os seus descendentes de japoneses que moram aqui no Brasil, esperam ter essa expectativa a cada quatro anos. Nessa Olimpíada de Tóquio, é uma Olimpíada marcante, porque a gente teve mais um ano para esperar que ela foi adiada, mas está todo mundo muito ansioso para poder acompanhar. O brasileiro ama o esporte, o japonês também ama esporte, então está todo mundo aqui aguardando o início das Olimpíadas lá em Tóquio. Você falou aí que o japonês ama o esporte, né? Qual é o esporte mais popular no Japão hoje? Olha, Leandro, o esporte mais popular no Japão, por incrível que pareça, acho que as pessoas vão pensar em vários esportes tradicionais, mas é o beisebol, o yakyu, né? Yakyu é o beisebol, né? Então, o beisebol no Japão é o esporte número um, onde existem vários times, uma liga profissional de beisebol, e o Japão inteiro, nas escolas, nas universidades, também praticam bastante beisebol. Então, assim, é um esporte de origem americana, mas ela é bem difundida, né? A gente tem alguns países até aqui da América Latina, né? República Dominicana, Venezuela, né? E o próprio Brasil aqui também, nós temos um time de beisebol, né? Que, na sua grande maioria, ainda hoje, são descendentes de japoneses, né? Que fazem parte da seleção brasileira, né? Mas o Japão ama o beisebol, né? O beisebol é um esporte que encanta, né? Todos os japoneses. E qual que seria o maior rival do Japão? Por exemplo, aqui no Brasil, no futebol, a gente tem a Argentina, né? Que é o grande rival do Brasil aí, uma das maiores rivalidades do mundo no futebol. No beisebol, qual que é o grande rival, digamos assim, esportivamente falando, do Japão? Ah, o Japão, o Japão sempre joga, né? Os campeonatos mundiais de beisebol, né? Mas acho que tem, talvez, a rivalidade local, né? Como aqui no Brasil a gente tem, né? Nosso vizinho aqui, né? Argentina como um grande rival, né? Esportivo. Nós temos também a Coreia do Sul, né? Talvez, né? A Coreia do Sul seja um país, né? São vizinhos, né? Então, talvez também tenha essa rivalidade esportiva, né? Mas o Japão, ele sempre trabalhou para se dedicar muito, né? Ao beisebol, ao desenvolvimento do beisebol. Então, assim, todos os campeonatos mundiais, as competições, acho que o Japão tem, né? Os Estados Unidos ou até os outros países como grandes... É uma grande rivalidade, né? Mas acho que a Coreia do Sul, talvez, por ser a vizinha, talvez seja um clássico, né? Lá da Ásia. Tem alguma... Assim, eu não sei se você, apesar do beisebol ser o esporte, né? Você já praticou, já fez a... Já se arriscou no mundo do beisebol? Olha, eu posso dizer que existe o beisebol e existe o softball, né? O softball é o feminino, do beisebol. Tanto é, Leandro, que o Japão gosta tanto do beisebol que o beisebol estava fora da Olimpíadas, né? Na última Olimpíadas não ocorreu, né? E aí, nessas Olimpíadas de Tóquio, volta o beisebol e o softball, né? Então, eu posso dizer que eu já brinquei, né? Tentei brincar um pouco, né? Com o softball, que ele é um pouco... A bola é um pouco maior, né? Então, tem algumas outras... As regras são muito parecidas, né? Mas mudam algumas coisas, eu já me arrisquei, mas eu não posso dizer que não sou muito bom, né? No beisebol e nem no softball. É, eu também, falando de futebol aqui no Brasil, eu sou uma negação. E assim, além do beisebol, tem algum esporte... Porque o Japão é uma cultura tão diferente do Brasil, né? Eu queria saber, assim, tem algum esporte lá no Japão que, digamos, seria mais diferentão para o brasileiro? Seria alguma coisa, assim, que o brasileiro não está muito acostumado a ver? Ah, o Japão, ele sempre, né? Foi... Tem uma característica muito forte, as pessoas lembram muito das artes marciais, né? Então, também como uma modalidade nova, né? Uma modalidade que entra pela primeira vez também nos Jogos Olímpicos é o Karatê, né? Então, o Karatê é super, no mundo inteiro, né? Conhecido. Aqui no Brasil também nós temos, né? O Karatê muito forte, né? O Judô. Então, assim, as pessoas lembram muito dessas artes marciais, né? Judô, Karatê, Kendo, né? Que é aquela espada de bambu. Nós temos o Sumô, né? O Sumô, que é o esporte, vamos dizer assim... O Sumô, talvez, Leandro, acho que é o esporte, vamos dizer, o esporte nacional, né? O esporte... E ele é bem diferente, né? Então, os lutadores lá têm uma liga profissional, né? De Sumô. É o único lugar do mundo que tem uma liga profissional, né? De Sumô. Aqui no Brasil, em vários outros países, nós temos campeonatos de Sumô, mas Sumô amador, né? Então, o Japão, ele é muito conhecido pelas artes marciais, ele tem além da... Ele tem toda uma filosofia, né? Todas as artes marciais trazem uma filosofia. Então, eu vejo que o brasileiro, quando falar esporte japonês, acho que lembra muito desses esportes de artes marciais, né? Então, é bem interessante. O próprio jiu-jitsu também, né? O jiu-jitsu brasileiro hoje, ele é uma evolução, né? Ele é todo trabalhado, né? Então, no Rio de Janeiro, a gente tem, né? A família Grace, né? Então, tantos outros lutadores que ajudaram a desenvolver, né? O jiu-jitsu brasileiro e o jiu-jitsu, né? Só que o jiu-jitsu vem do Japão. Então, todas essas artes marciais... Ele viu o jiu-jitsu, né? Isso, tem uma parte... O jiu-jitsu teve o jiu-jitsu, não é isso? Isso. Então, assim, é bem interessante nessa... Mas eu vejo que o Sumô é um esporte realmente que... Eu sou fã de Sumô, né? Minha família, né? Meus pais adoram Sumô. Então, se a gente tem essa coisa de assistir os campeonatos, né? Que passam lá no Japão e a gente tem essa diferença de 12 horas, que todo mundo agora vai... Todo mundo vai lembrar, né? Todo mundo vai ter que acordar muito cedo, né? De madrugada, para assistir algumas coisas da Olimpíada. Mas eu vejo meus pais acompanhando o Sumô e eu também aprendi a amar o Sumô. É um esporte que tem uma filosofia, não é só derrotar o seu oponente, mas tem toda uma tradição. Então, eu vejo, Leandro, que esses são os esportes que mais são conhecidos, né? Para os ocidentais. Você falou aí da tradição, você falou também de toda a cultura de respeito que tem as artes marciais. Uma coisa que ficou muito marcada no Brasil, tanto na Copa do... Principalmente na Copa do Mundo, eu acho, mas nas Olimpíadas também que teve aqui no Brasil. Foi a forma e a educação do povo japonês, inclusive fazendo questão de deixar as áreas onde eles... no estádio, na arquibancada, deixar tudo limpinho. De alguma forma, a filosofia da arte marcial, ela pode estar ligada a essa maneira de agir, de pensar do povo japonês? É uma... Essa filosofia do espaço limpo, de você ter ordenado e limpo, isso acho que é não só das artes marciais, mas vem desde criança, né? Das escolas também japonesas, né? Então, essa filosofia de você... O espaço, ele sempre... O japonês tem esse senso que o espaço não é só meu, não é só seu, o espaço é de todos, né? Então, a gente tem que deixar um espaço organizado, limpo, né? Então, nas artes marciais, né? Que a gente está falando de esporte aqui, é bem forte... Algumas práticas de, por exemplo, quando você termina, né? Uma aula de karatê, né? Então, eu pratiquei um pouco de karatê também na minha vida, né? Meu irmão é faixa preta, então a gente tem um pouco de... De ter participado um pouco dessa filosofia. E no dojo, né? Que é o centro de treinamento, né? Na escola onde ensina, tem uma coisa que é muito interessante. Quando você termina a aula, você é obrigado a limpar o dojo, né? Então, você terminou a sua aula, né? Da sua prática de judô, karatê, aikido, né? Todas essas artes, muitos desses senseis, desses professores, eles falam, bom, agora vamos limpar. Então, dá o pano para todos os alunos, independente da graduação desse aluno, ele vai lá e passa o paninho, né? Passa o pano, prepara o espaço para os próximos alunos, né? Mantenha o espaço. Então, aquele espaço é uma extensão da sua casa. Então, é uma filosofia muito bonita, né? Que lá no Japão tem e muito presente, né? No dia a dia, né? Do japonês, né? Não só nas escolas, mas na arte marcial ele é muito presente. Essa coisa de você manter o seu espaço organizado, limpo, né? Para que as outras pessoas possam também utilizar o espaço, né? Então, isso é uma filosofia bem interessante de pensar no outro, né? Eu vou te fazer uma pergunta agora para encerrar esse primeiro nosso bate-papo, porque eu acho que eu vou te botar um pouco na parede agora, hein? Você é bisneto de japonês, vive aqui no Brasil, é brasileiro, né? Sim. Como é que está o coração? Vai rolar uma dividida aí, Brasil, Japão? Para quem que você vai ter uma final lá, de repente, em algum esporte Brasil-Japão? Para quem que você vai torcer? Ah, é difícil, né? Mas a gente que é, por exemplo, eu sou, né? Eu tenho muito orgulho das minhas origens, né? De ter essa, né? De toda a história também, né? Dos nossos antepassados que vieram lá do Japão há mais de 100 anos aqui para o Brasil, né? Para se integrar, né? E para desenvolver também, ajudar o país também. Então, assim, eu sou brasileiro. Eu tenho essa cara de japonês, não tem como esconder, mas meu coração, ele é brasileiro. Eu sinto que eu sou muito mais brasileiro que japonês. Então, assim, até muitas vezes eu penso, mas sempre quando eu era pequeno também, eu via na escola o pessoal perguntando, amanhã o Japão vai jogar, ou quando tinha alguma coisa. Mas eu sempre falo, não, mas eu sou do Brasil, né? Minha torcida, então assim, minha torcida sempre será para o Brasil, né? E aí depois, né? Se o Brasil não classificar, de repente, aí o Japão, né? Então, assim, mas entre uma final Brasil e Japão, eu torceria primeiro para o Brasil e depois para o Japão. E se o Brasil perdesse, bom, pelo menos um lado eu ficaria um pouco alegre, né? Porque tem alguns esportes, né? Que, por exemplo, quando eu vejo alguns esportes, por exemplo, como futebol, como alguns esportes onde o Brasil, né? Vôlei, onde o Brasil é uma potência, né? Então, a gente de vez em quando tem essa tendência a torcer para o mais fraco também, né? Bom, então, qualquer dia, né? Então, quem sabe, né? Um dia o Japão não possa ganhar do Brasil de futebol ou de alguns esportes onde o Brasil é muito forte, né? Mas tem essa divisão. Mas eu sou brasileiro e meu time, o primeiro time que eu torço é sempre o Brasil. Tá legal, Cláudio. Obrigado aí pela primeira parte da nossa entrevista. A gente vai continuar conversando com o Cláudio. Mais para frente, a gente solta a segunda entrevista com o Cláudio, galera. Obrigado, Cláudio. Até a próxima. Legal. Obrigado, pessoal.